Com certeza é uma maravilhante desejar parabéns a quem faz 90 anos, quem faz 90 anos neste momento é o Jornal Regional, até rima, como vêem, rimou, o Regional é um jornal que está a servir as pessoas há 90 anos, com bons artigos, com bons colaboradores, com gente capaz de ensinar e de ajudar as pessoas a viverem melhor e a terem o prazer na leitura. Portanto, não posso deixar de cumprimentar o Regional, desejar-lhe as maiores felicidades e incorporá-lo, metê-lo, associá-lo a todas as empresas regionais deste país, porque realmente a empresa regional é muito importante e devia ser apoiada, mais apoiada, já foi mais apoiada, hoje tem que pagar o selo, não devia pagar o selo, devia circular à vontade para o país. Acho que é um crime pôr os jornais regionais a pagarem imposto para viajar para os Correios, acho que é uma imprensa que precisa de ajuda, muita ajuda, porque é uma imprensa de gente que ama o jornalismo, que ama dar notícias e que ama ser útil ao seu país. Portanto, vamos ajudá-los, vamos ajudá-los, eu por mim ajudava, mas às vezes até me dão os jornais de graça, que é uma coisa que eu agradeço muito a todos aqueles que nos mandam, porque realmente é uma riqueza que eu recebo em casa. Muito bem.